O Mundo Vertical Será que vai além e fica tudo bem? O Mundo desigual É só o que lhe comprei É só o teu mapa astral É quando as flores morrem É quando a chuva cai É do calor do fogo É o silêncio ao cais É o dia que vem vindo É claro e é escuridão Tão alto como um sino Tocando a solidão A solidão Tocando a solidão Solidão Ah, o Mundo Vertical Será que vai além e fica tudo bem? Ah, o Mundo desigual É só o que lhe comprei É só o teu mapa astral É só o teu mapa astral É quando a chuva cai É o silêncio ao trás É clara escuridão Mundo vertical Será que vale? E fica tudo bem Mundo desigual É só o que lhe convém É só teu mapa astral